Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu uma dupla envolvida com o tráfico de drogas na capital. Um deles é apontado pela polícia como chefe de uma facção criminosa. Ele recrutava jovens para vender as drogas em outras cidades do país. Gilson Lúcio e Diego Meirivaldo foram presos na última quarta-feira. Os suspeitos eram investigados desde o ano passado, depois que a polícia prendeu uma jovem no aeroporto Eduardo Gomes. A entrega de drogas no aeroporto que ia ser demandada para o estado do Rio Grande do Norte. Foi quando a equipe da Seccional Sul, juntamente com o primeiro DIP, conseguiu apreender uma menor que usava identidade falsa, com mais de 11 quilos de skunk e cocaína, uma mala. Diego era o namorado da adolescente, apreendida no aeroporto. Segundo a polícia, Gilson é o líder da facção criminosa PCC aqui em Manaus. Ele é responsável pela distribuição de entorpecentes. Por isso, recrutava jovens sem antecedentes criminais para serem mulas do tráfico. Gilson já tinha sido condenado por tráfico de drogas. A polícia não descarta a participação de mais pessoas no esquema. Os suspeitos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O corpo da jovem Ana Carolina, morta e esquartejada ano passado, foi enterrado hoje. No velório, amigos e familiares fizeram homenagens. Emoção e tristeza marcaram o velório. Além de ter passado pela dor de perder a filha, os pais de Ana também tiveram dificuldade para retirar o corpo do Instituto Médico Legal. Ao todo o processo para a retirada do corpo de Ana Carolina e do Instituto Médico Legal durou três meses. Foram cerca de oito exames de DNA para a identificação do corpo da vítima. Hoje, a família conseguiu realizar o velório. Tem que ir para juiz e até que no último, graças a Deus, Deus Pai Poderoso iluminou, que bateu, deu tudo certinho para a gente trazer ela, poder fazer sim aquilo que ela merecia, que era um velório digno. O crime aconteceu em novembro do ano passado no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. O caso chamou atenção pela crueldade dos bandidos. Ana Carolina tinha 18 anos. Ela foi esquartejada depois que se recusou a participar de uma orgia com outros rapazes. Os pedaços da jovem foram jogados no rio e encontrados pouco a pouco pela polícia. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Dois suspeitos já foram presos, entre eles um adolescente de 17 anos. Três pessoas ainda são procuradas. Gênesis da Silva Lopes, o capataz, Rodrigo de Castro Sá e um adolescente. A gente deixou na mão da polícia, para a polícia fazer a procuração dela. E eu só quero justiça. A jovem foi enterrada às três da tarde no cemitério do Tarumã, na Zona Oeste. O uso de drones tem ajudado os agentes de endemias a identificar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Em lugares onde eles não conseguem entrar, o aparelho guiado por controle remoto filma tudo e identifica os focos. Na central do Disque Denúncia, as atendentes não param de receber reclamações. Muitas dessas denúncias vêm das zonas norte, leste e sul da capital. Os moradores informam os agentes de endemias sobre as casas que estão fechadas, sem movimentação de pessoas e que podem ser criadouros do mosquito. Nós vamos a campo, nós vamos até a denúncia. E se for necessário que a casa estiver fechada, usamos o drone e até a vigilância sanitária também com a multa. Nessa guerra contra o mosquito, a gente precisa visitar as casas e ver nos quintais se existem criadouros. Mas muitas vezes eles encontram obstáculos. Aí só mesmo um drone para fiscalizar lá de cima. Uma pequena câmera instalada no aparelho, guiado por um controle remoto, filma tudo. A equipe que usa o drone atende denúncias feitas por moradores e na maioria das vezes encontra focos do mosquito. Tem piscina, tem locais com muitos depósitos, carro, lixo, muito lixo. As imagens são feitas e transmitidas para o sistema de controle do Aedes aegypti. É nessa sala que elas são analisadas. Um a um, os criadouros são identificados. Nós recebemos essas imagens, avaliamos e após essa análise a gente encaminha para o setor competente ou para o órgão competente para resolver a situação encontrada no local. A análise ganha reforço das imagens de satélite? Depois dessa etapa, uma equipe é reenviada ao local e o dono do imóvel que contribui com a proliferação do mosquito é multado. O valor pode chegar a 37 mil reais. Depende do número de criadouros e larvas do mosquito Aedes aegypti encontrados no local. O trabalho é feito em toda a cidade e a orientação é que os moradores ajudem a fiscalizar. Porque a situação não está fácil, não está brincadeira. Então a gente além de se preocupar com a nossa casa, tem que se preocupar com a dos outros também. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 280 8280. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.